A inteligência emocional. Você já ouviu falar nisso, né, Luquinha? Pois a inteligência emocional. Será que muda a maneira da gente se comportar e até mesmo no perfil de contratação das empresas? Nosso convidado de hoje é Carlos Aldan. Estou muito feliz em recebê-lo. Eu e Luquinha e todo mundo falando nisso, Bante. Ele que é antropólogo, sociólogo e fundador do grupo Kronberg. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. O prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. É a inteligência emocional que nos dá equilíbrio emocional, né? Por meio do desenvolvimento das competências de inteligência emocional, a gente consegue fortalecer nossa resiliência emocional e coexistir com momentos calamitosos como esses da forma mais inafetada possível. O desenvolvimento da inteligência emocional não vai diminuir as adversidades, não vai diminuir os custos da pandemia, mas vai sim nos preparar, nos blindar para a gente coexistir com esses ambientes cada vez mais incertos, desconhecidos e ambíguos da forma mais saudável possível. E há instrumentos e ferramentas para isso. A gente pode dizer que a inteligência emocional derruba, põe por terra aquela conhecida frase, Carlos, pau que nasce torto, morre torto? Ou seja, a gente tem como se corrigir? Eu estou fazendo essa pergunta porque tem alguns líderes aqui falando, eu reconheço o meu erro e tenho medo de mudar e acharem que eu estou mudando por interesse. Como é que a gente pode orientar esses líderes? Se ele tem um propósito, né, que mencionamos aqui, esse sentido dominante de significado na vida dele, ele não deveria ter esse medo, né? Agora, quem faz pelo ego, pelo status, pela carreira, dificilmente tem seguidores hoje. Ninguém quer seguir aquela pessoa que faz o que faz pelo ego, status e carreira. Mas aquele líder que faz por algo maior, ele é mais inspirador, ele tem mais seguidores, né? Não tenha medo de mudar e parecer que você está fazendo isso por interesse. E de forma alguma, fique-se no seu propósito, no benefício que você está trazendo para a sociedade, para os seus colaboradores, gerando emprego, desenvolvendo pessoas. E isso gera esse sentimento de realização em você que se traduz em maior motivação intrínseca, maior otimismo, para continuar coexistindo com esses momentos desafiadores. Quando a gente fala em inteligência emocional também, Carlos, algumas pessoas estão perguntando aqui, eu estudo a inteligência emocional, de repente o meu pastor, o meu padre, o meu mentor pode passar isso para mim? Como é que a gente chega a desenvolver a inteligência emocional? Excelente pergunta, pessoal. A inteligência emocional pode ser medida e desenvolvida. Independentemente de onde nos encontremos, né? Nas oito competências de inteligência emocional, nos três pilares de autoconsciência, autorregulação emocional e autodireção, a gente pode desenvolver cada uma dessas competências. E a gente consegue saber onde estamos por meio de assessments ou de questionários, testes validados cientificamente. É possível estudar, é possível desenvolver e é um processo contínuo, ele não cessa nunca. Nós mudamos, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, portanto é um processo incessante. Carlos, ficaria a tarde inteira aqui, comentei com você ontem no Banjo de Entrevista, é uma lição de vida e se for permitido, se você quiser, portas abertas do Falando Nisso para a gente sempre receber a sua luz e as suas orientações.